Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 12 de agosto de 2020. O intuito é trabalhar com a disciplina de redes 2 do curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR, Campus Guarapava, Paraná. Esse vídeo aqui é uma continuação, nós já estamos configurando aqui essa topologia, já está endereçada a topologia, a gente está... O primeiro passo aqui é a gente quer fazer a matriz, a matriz fornecer uma página web, usando um servidor DNS para resolver o domínio e um servidor web para apresentar a página. Estamos quase terminando aqui a parte da primeira página, a gente já conseguiu aqui, pelo DNS Cache, fazer uma consulta, então se eu coloco um dig aqui para o servidor DNS Cache, que é o 200.0.200, pedindo o endereço IP da empresa, dns1.com.br, a consulta para o DNS Cache já é respondida pelo servidor DNS. Agora eu vou deixar isso aqui mais transparente para o notebook, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o etc.resolve.conf e vou fixar o servidor, o name server aqui como o DNS Cache. 200.0.200. Muito bem, agora quando eu fizer o dig, eu não preciso mais colocar o IP do DNS Cache, ele já está pré-configurado, então ele já busca diretamente, olha só. Então meu notebook agora já busca lá pelo dns1.com.br diretamente. Muito bem, então o notebook já está funcionando. Mas e se eu quiser acessar a página links www.empresa.com.br? Vocês devem lembrar, a gente já fez a configuração aqui da página, mas a gente não adicionou o domínio da página. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou lá no servidor DNS 1, onde está ele aqui, e vamos adicionar essa entrada. Então nano.var.cache.bind.db.empresa.com.br E vou adicionar aqui a página www.emadres.200.0. O servidor é 21. Então eu estou dizendo aqui, o servidor web está no 200.0.21. Vou dar um restart aqui no bind para recarregar essa configuração. Se eu quiser verificar aqui, ele mostra que já carregou, empresa.com.br E lá no dnscache, já deve estar buscando essa informação também. A hora que eu colocar aqui links de empresa, olha só, o domínio já está ok. Essa parte de configuração é muito fácil, a gente chega muito rápido nessa configuração aqui. Uma coisa interessante, caso vocês queiram fazer, é colocar o domínio sem o www também. Pode ser um endereço IP diferente também, não precisa ser o mesmo endereço IP. Eu vou usar aqui o canonical name e fazer essa configuração no servidor DNS 1. Vamos lá editar aqui o dbempresa. Quando eu quero dizer que o endereço IP, quando eu acesso um domínio sem o www, que ele busque direto o cifrão origem, ali a primeira entrada nossa do arquivo, eu faço o seguinte, eu coloco o arroba em A, esse arroba em A, ele está dizendo o seguinte, se tentar acessar alguma coisa que não tenha um subdomínio, ou seja, diretamente o domínio em empresa.com.br, responda com o endereço IP 200 0 0 21. E aqui o www, só por questão de boa prática, para não ficar duplicada a informação, eu posso colocar ele como cname. Então, www, o incname, arroba. Aqui ele vai buscar pelo arroba e vai resolver pelo endereço IP, o arroba. Então, vamos reiniciar o bind e vamos ver se funciona. Então, aqui eu vou tentar acessar sem o www, e vou tentar acessar com o www. Os dois caem no mesmo site. Só para a gente verificar aqui no digg, como que funciona. Então, se eu der um digg em empresa, opa, empresa.com.br, pedindo o endereço IP, vejam que ele já retorna aqui o endereço IP diretamente com a empresa, certo? Quem respondeu isso foi o DNS 1. Fica um pouquinho diferente no servidor web, o servidor web, perdão, no www. Se eu colocar um www, olha só, ele diz que tem o cname, ele diz que o cname aponta para a empresa, e a empresa aponta para o tal IP. Beleza? Aqui já estamos tranquilos, o notebook já está funcionando. Não vou mexer com o desktop ainda e deixar para o último teste. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o DNS, o DNS 1 é o raiz do DNS cache, então o DNS cache reconhece ele como raiz da topologia. Então o DNS 1 ele pode delegar domínios, delegar subdomínios, então fazer uma nova zona a partir de um subdomínio. E o que nós temos aqui na nossa proposta é tentar fazer isso aqui, fazer uma filial e criar um domínio filial em empresa.com.br. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, eu vou demonstrar aqui para vocês que eu poderia resolver direto no DNS raiz. Então eu viria aqui no DNS raiz e faria isso aqui, filial em A200.0.22. Fácil, não é? Muito fácil colocar um subdomínio dentro do... O 22 aqui vocês devem lembrar, é o servidor web 2 e o filial aqui é o 200.0.22. Então coloco essa entrada aqui, reinicio o BINCH, vou lá no notebook e tento acessar, olha só, se eu colocar no links filial.empresa.com.br. Acessou o Apache ali por padrão. Bom, esse Apache aí está atrapalhando a gente, vamos lá no servidor web 2 e fazer que nem a gente fez no servidor web 1. Vamos arrumar aqui o servidor web 2 para ele receber a página da filial, para a gente conseguir diferenciar os dois. Então vamos lá, remover barra www.html.index.html. Remover esse arquivo, adicionar um novo, vou fazer assim, ó. H1, site da filial, servidor web 2, barra H1. Agora sim, agora lá no notebook eu vou acessar o filial. Pessoal, legal, o DNS resolve, você vai lá e faz o domínio diretamente, como a gente fez aqui, ó. Coloca filial em A20022. Só que digamos que nós temos um problema. Vamos fazer aqui o nosso desenho, só para vocês entenderem o porquê que a gente não vai fazer desse jeito, a gente vai remover aquela configuração. Imagine o seguinte, o administrador que gerencia que gerencia o domínio empresa, ele está, digamos, por exemplo, lá em Curitiba. Ele gerencia a matriz lá em Curitiba. E o administrador, ele configura esse servidor DNS. Então esse aqui é o admin principal da empresa. E aqui, digamos que nós estamos com uma outra pessoa, vou colocar aqui, fazendo a cor azul aqui para ficar diferente. Então aqui, digamos, nós temos outro admin, que é admin2, que é o admin da filial. Digamos que ele está aqui em Guarapuava. E ele gerencia o DNS2. Se ele gerencia o DNS2, ele pode controlar todo o domínio da filial. Concordo? Senão ele vai ter que pedir lá para o admin, olha só, eu quero que você faça com o www. Quer ver o problema? Olha só. Eles vão ter que, vai ter que ficar, tudo que tiver que fazer ali na filial, ele vai ter que pedir para a matriz. Daí ele vai dizer assim, olha, eu quero acessar com o www. Você vai testar lá, você vai ver, poxa, realmente, se você colocar aqui sem o www, com o www, perdão, não funciona, olha, não dá certo. E eu gosto, seria interessante a filial ter uma independência. Então, digamos que lá na matriz, eles vão fazer assim, nós vamos delegar esse domínio aqui para a filial, eles vão ter independência. Então, remove essa configuração aqui, não coloca essa configuração aqui, deixa como estava antes. E a partir de agora, nós vamos delegar esse domínio para a filial. E daí, quem está em Curitiba, liga lá para Guarapuava, olha, façam a configuração do DNS de vocês aí, que a gente faz por aqui. Então, o DNS1 está esperando o pessoal lá da filial fazer a configuração. Lá na filial, eles vão criar uma nova zona. Então, uma nova entrada de zona ali no DNS. barra, tc, bind, db, perdão, nemit.conf.local, e eles vão fazer um novo arquivo, uma nova entrada de zona, que é o zone, filial.empresa.com.br, certo? Com o filial, agora eles colocam aqui, agora ele é Type Master, ele é o mestre desse domínio. File, db.filial.empresa.com.br. E aqui nós temos agora uma filial respondendo por esse domínio aí. Muito bem, crio o arquivo de zona com as informações do domínio, varcache.bind, db.filial.empresa.com.br, e o mesmo procedimento lá de cima, cifrão, origem, filial.empresa.com.br, ponto, um ttl aí para caching, arroba em soa, o DNS 2 vai ser o raiz, o DNS principal desse domínio, o e-mail é do admin 2, aqui a gente coloca padrão que ele não está configurando aí os timers e os números serial com o DNS Slave, agora a gente faz o seguinte, arroba em NS, delega para o DNS 2 e diz assim, arroba, opa, DNS 2 em address 200.0.12, esse é o DNS 2, ponto 12. muito bem, agora nós já temos a nossa configuração DNS 2, posso reiniciar aqui para ver se vai dar certo, e grep name de varlog syslog, eu consigo ver se ele não carregou sem erros, é sempre bom verificar aqui se não deu erro, loader de serial 1, carregou, perfeito, nós já temos aqui então o DNS 2, que é o filial.empresa.com.br, e já temos a página web 2 para fornecer o site da filial, já deve funcionar, deve funcionar não, já está a caminho, já estamos configurando. Vamos testar esse DNS 2, então vamos lá no notebook, vamos perguntar primeiro, eu sou a ONS, decido estar respondendo tranquilo, então digue arroba 200.0.12, filial.empresa.com.br, DNS, name service, que é legal para perguntar se tem autoridade lá, se está ok, beleza, o answer veio, endereço IP 200.0.0.12, quer dizer que está ok, me diga aí qual é o e-mail do administrador, está aqui, vai aparecer aqui, admin2.filial.empresa.com.br, apareceu também, apareceu toda a informação do SOA aqui, apareceu tranquilo, se eu colocar um diga aqui, eu quero o endereço IP de filial, qual é o endereço IP da filial? DNS 2, quero saber o endereço IP, vem aqui o endereço IP, beleza, onde que começam os problemas? Aqui, começam aqui, a hora que eu quero fazer esses três últimos comandos aqui, perguntando para o meu DNS cache, digue, não preciso colocar o arroba, já que é para o DNS cache, filial.empresa.com.br, quero saber o DNS, não tenho resposta, se eu já não tenho resposta aqui, já não vai funcionar o SOA também, nem o endereço IP, por que que isso ocorre? Olha só, o DNS cache, ele está mapeado, ele está mapeado aqui pelo DB root, lá com o 200.0.11, e o 200.0.11 desconhece o 200.0.12, ele não tem essa informação do 200.0.12, ele precisa fazer o, ele precisa delegar o domínio de um para o outro, então eu até tenho aqui como, como continuar configurando o DNS da filial, mas quem for realmente buscar essa informação aí, precisa estar em um DNS de nível mais alto aí, para chegar até o DNS de destino que eu quero alcançar. Bom, essa configuração agora aqui, eu vou deixar para o próximo vídeo, que é o nosso vídeo que finaliza a nossa atividade de hoje aí. Pessoal, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.